Olá, neste vídeo você vai conhecer algumas características dos headsets Intelbras e os produtos compatíveis com eles. Tabela comparativa. Nesta tabela temos as especificações técnicas dos headsets Intelbras. A seguir, conheceremos os produtos compatíveis com cada modelo de headset. Headset CHS55. Desenvolvido para empresas e contact centers, possui o cancelador de ruído, que é capaz de reduzir o ruído do ambiente, deixando a voz mais clara para quem estiver ouvindo. Sua haste é reversível em 300 graus. Cenários de aplicação. O modelo CHS55 é compatível com a base discadora BDI10. Juntos, formam um telefone headset HSB50. Utilize o modelo CHS55 como fone de cabeça no terminal inteligente TI-830i, no terminal executivo TE-220, ou no terminal inteligente TI-5000. O headset CHS55 possui terminação RJ-9. Ele é compatível com o acessório adaptador de pinagens ADP10. Com essa solução, você pode conectar em um terminal inteligente TI-730i. Configure o adaptador de pinagens para a posição 4A. Use o modelo CHS55 com adaptador de pinagens no terminal inteligente NKT-4245. No adaptador, selecione a posição 4A. Headset CHS60 O headset CHS60 possui o cancelador de ruído e proteção contra choque acústico, devido a uma tecnologia aplicada ao fone de ouvido que ameniza o som excessivo, mantendo um padrão aceitável pelo usuário. Também conta com o conector de desengate rápido, que permite a utilização dos cordões inteligentes QDI-10, QDP-10, QDU-20, QDY-10 e QDU-25. Cenários de aplicação O headset CHS60 pode ser conectado a uma base discadora através do conector QDI-10. Configure o conector na posição 1. Utilize o modelo CHS60 como fone de cabeça no terminal inteligente TI-830i, através do conector QDI-10. Configure o conector na posição 1. A mesma solução, headset CHS60 com cordão QDI-10, pode ser utilizado para o terminal executivo TE-220. No cordão QDI-10, selecione a opção 1. Ou no terminal inteligente TI-5000, também com cordão QDI-10, na posição 1. Utilize o headset CHS60 no terminal inteligente 730i, por meio do cordão QDI-10. Configure o cordão na posição 4. Ou utilize no terminal inteligente NKT 4245, através do modelo QDI-10, na posição 4. Ao telefone TS-5120, por meio do cordão QDI-10. O headset CHS60 pode ser utilizado em uma entrada USB. O cordão tem botão de ajuste de volume e tecla de função mudo. Para utilizar dois headsets ao mesmo tempo, basta conectá-los nas terminações do cordão QDI-10. A terceira conexão de desengate rápido será utilizada para conectar o cordão QDI-10 à base BDI-10. Essa solução possibilita utilizar dois headsets em uma mesma chamada. Um headset servirá para o operador e o outro estará liberado apenas para ouvir. Ideal para treinamentos ou supervisão. O headset CHS60 pode ser utilizado em uma entrada USB, por meio do cordão QDI-25. Headset THS50. Desenvolvido para empresas e contact centers, possui tubo de voz removível e reversível 300 graus e protetores auriculares para uso individual, que atendem à norma NR17. O conector de desengate rápido THS50 é compatível com os cordões QDI-10, QDP-10, QDU-20, QDY-10 e QDU-25. Cenários de aplicação. O headset THS50 pode ser conectado a uma base BDI-10 através do cordão QDI-10 com terminal RJ-9. Utilize o headset THS50 como fone de cabeça do terminal inteligente TI-830i, através do conector QDI-10 na posição 1. Essa solução também pode ser utilizada no terminal executivo TE-220. Configure o cordão na posição 1. No terminal inteligente TI-5000, utilize o cordão na posição 1. No terminal inteligente TI-730i, com o cordão QDI-10 configurado para a posição 4. E no terminal inteligente TI-NKT-4245, deixe o conector na posição 4. O headset THS50 é compatível com o telefone sem fio TE-5120 por meio do cordão QDP-10. Se utilizado um cordão QDU-20, o headset THS50 pode ser utilizado em uma entrada USB. Para utilizar dois headsets ao mesmo tempo, basta conectá-los nas terminações do cordão QDI-10. A terceira conexão de desengate rápido será utilizada para conectar o cordão QDI-10 à base BDI-10. O headset THS50 pode ser utilizado em uma entrada USB, por meio do cordão QDU-25. Headset THS55, ideal para uso em contact center, possui protetor auricular e microfone em tubo de plástico rígido e removível para que a tiara possa ser compartilhada de acordo com a NR-17. Características Saída para dispositivos USB, botão para ativar a função mudo, conector USB, plug and play. Pode ser instalado em entradas USB sem necessidade da instalação de drivers. Escolha o modelo mais adequado à sua empresa ou atividade. Se ainda tem dúvidas em alguma solução, envie um e-mail para suporte-arroba-inteobras.com.br Deixe nos comentários sua sugestão para os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!